Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rod e hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu estava procurando há muito tempo, não consegui achar. A maioria dos tutoriais que tem no YouTube são como você fazer agenda datada, colocar data, até duas datas por folha, mas eu nunca vi como você poderia duplicar as folhas, as páginas, na verdade, dessa forma aqui, por exemplo, aqui você vê na página 1, está para cá, na página 2, está para este lado. Como que eu poderia duplicar todas essas páginas de uma forma que elas tivessem 328 folhas, ou páginas, perdão, páginas, como está aqui embaixo. Então, eu já fiz aqui um modelo, então aqui, por exemplo, para cá, para cá, para cá, para cá. Então, são 328 páginas dessa forma. Então, como que você pode fazer isso? O que a maioria que eu vejo é colocar data e colocar o mês ou o ano, né? Eu não queria fazer isso, eu queria apenas duplicar. Como que você pode fazer isso? Então, aqui está o meu projeto, está aqui. Agora, se eu vim aqui, já tem aqui para executar a minha esclagem a um novo documento, mas eu vou fechar e eu vou abrir novamente. Então, é isso daqui. Aí, você vem aqui, não tem aquelas opções. Antes disso, a gente precisa criar o banco de dados. Vamos criar aqui o banco de dados no Excel. Você pega o seu Excel aí, abre o seu Excel. Eu acredito que dá para fazer também, caso você não tenha o Excel, você pode baixar gratuitamente aquele Libre, que é voltado mais, que era do Linux, né? Acho que ele é o Opsource e agora está disponível também, gratuitamente. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai configurar as tabelas, as colunas, para texto. Então, você vem aqui, clica aqui nessa setinha, lado esquerdo, coloca aqui texto, para que tudo que você colocar aqui seja texto. Vamos colocar aqui, apenas como informação, esquerda e direita. Opa, direita, né? Só para dar uma diferenciada. Aqui, eu estou... o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou imaginando aqui que seja... na verdade, é direita e esquerda, né? Esquerda e direita, tanto faz. Aqui, é... aqui esquerda, no sentido que o meu miolo vai ser cortado aqui, né? Aqui que vai ser... vai ter a furação. Desse lado, vai ser do lado direito. Entendeu? Por isso que eu coloquei aqui, esquerda e direita. Quantas folhas você quer fazer igual? Ali naquela sequência, eu quero fazer 328. No meu caso, eu quero que tenha uma repetição ali de 328 páginas, né? Na verdade, páginas. Então, eu vou colocar aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, a partir daqui, eu já consigo fazer isso. Criar automaticamente. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar isso daqui. Você pode selecionar... Vamos descer até lá embaixo. Até aqui, eu acho que está bom. Não. Vamos ficar aqui. Deixa eu ver. Quero criar 328. Então, eu posso deletar essa parte. Vamos salvar o documento. E aqui, eu vou colocar aqui para salvar a minha agenda. Aqui, vamos salvar no formato CSV, que é separado por vírgulas. E eu vou clicar aqui, não datada. Eu vou colocar aqui, 2022. Tá? Você pode colocar o nome que você quiser aí. Beleza? Vamos fechar o Excel. E vamos abrir o documento no TXT. Então, vamos clicar aqui, abrir no TXT. Você pode abrir com aquele Notepad++, tanto faz. E aqui, vamos colocar para substituir contra o H. Vamos localizar. Porque o que acontece? Para o banco de dados funcionar, é necessário que ele seja vírgula. E aqui, tá ponto e vírgula, embora a gente tenha salvado como separar por vírgula. Então, o Excel ali acabou não cumprindo com o que ele falou. Então, vamos mudar aqui, tá? Então, vamos substituir ponto e vírgula por vírgula. Então, substituir tudo. Aqui do lado, você já viu que substituiu tudo. Vai ficar dessa forma. Até 328. 328. Então, aqui você salva o documento. Fechei. Vamos voltar para o CorelDRAW. E aqui no seu trabalho, o que você quer repetir, basta fazer isso. Vem arquivo. Impressão mesclada. Criar. Para você fazer uma nova mesclada. Vamos importar aqui o nosso banco de dados. Vamos selecionar aqui, arquivos, coma, separated. Que seria, aqui você passa por vírgula. E vamos escolher aqui, o nosso documento. Quando você abrir, você vai ver que tem todas as datas. As datas não. As numerações, né? Que a gente fez até 328. Só clicar em concluir. Normalmente, é aqui que acontece o que as pessoas costumam fazer. Supondo que eu quisesse que cada... Cada... Sei lá... Algo que eu selecionasse aqui... Acontecesse em toda a página. O que acontece com tutoriais datados. Ou seja, uma data por página. Não é isso que eu quero. Eu só quero repetir. Eu quero que aqui seja repetida a esquerda. Essa página, a página ímpar, seja repetida exatamente isso. E a página par, seja repetida isso. Eu não preciso fazer mais nada. Não preciso selecionar nada aqui. Aqui já está selecionada a esquerda, mas isso aqui é irrelevante. Tá? O que acontece? Basta eu clicar aqui, ó. Mesclar ao novo documento. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar... Umas cópias. Cópias da página... Página 1, página 2. Até a página 328. Como é mais fácil, ó. Ele já criou. Então, aqui você pode ver, ó. Ó. Página aqui, ó. Página 1, página 2. Aí, a 3, a 4, a 5, a 6, e assim por diante. Ou seja, você não precisa selecionar mais nada. Então, no Excel, você precisa colocar a numeração de páginas que você quer. Então, no meu caso, eu quis 328 páginas. E assim foi feita. Tá bom? Espero que esse tutorial tenha ajudado você. Compartilhe aí com seus amigos, caso precise. Tá bom? Um abraço.